Tivemos o Poder Coringa, MC Billa se revoltando com o próprio grupo e também outras diversas coisas, como Isabelle que ficou fora do VIP, qual foi a reação, como vai ser formado esse paredão, quem vai, quem não vai, um resumão aqui pra vocês entenderem tudo. Olha gente, antes mesmo da Giovanna ganhar a prova do líder, ela e a Raquel já tinham comentado sobre uma eventual quinta pulseira de mira. Pra quem não sabe, sempre que tem aquela pulseira de mira do líder, geralmente são 4 pessoas, mas nas últimas tiveram oportunidades que foram 5 pessoas na pulseira. E aí pessoal, dessa vez também serão 5 pulseiras que a Giovanna terá que distribuir porque ela ganhou a prova do líder. E antes da Giovanna ganhar, a Raquel já tinha falado que uma eventual quinta pulseira daria pro MC Billa. Por que a Raquel daria pro Billa? Ela não indicaria ele, mas também ela não daria pra Isabelle. Porque vejam só, hoje se formou um grupão na casa, que é Giovanna, Raquel e o quarto gnomo, né? O Billa, o Buda, a Fernanda, a Pitel, todos contra os fadas. Quem são os fadas? O Davi, o Matheus, a Bia, a Alane e a Isabelle. São 5 pessoas. Ora, se o grupão é contra os fadas e são 5 pessoas nos fadas, por que então não dá 5 pulseiras pros 5 dos fadas? Porque, obviamente, Raquel e Giovanna eram amigas da Isabelle. Elas eram próximas da Isabelle. E de repente dar uma pulseira pra Isabelle não vai pegar bem. Então elas vão utilizar o Bim pra isso. Vão dar pros fadas e em vez de dar pra Isabelle, vai dar pro Bim. Por sinal, algo muito polêmico é que a Giovanna ganhou o líder e colocou no VIP Raquel, Buda e Pitel. Então, horas, cadê a Isabelle? Elas não eram amigas? Como assim? A Isabelle, inclusive, preferiu diversas vezes ficar ao lado de Giovanna Raquel e na época o Michel, do que ficar ao lado do Davi, não é verdade? Agora, simplesmente, ela é excluída por elas. E lá no quarto do líder, comentaram sobre as pulseiras da mira. E aí o Buda pensou em uma ideia muito polêmica. Ele pensou na possibilidade de, em algum eventual poder, seja no poder que a Pitel tem, que a Pitel tem o poder do nada, né, gente? Que não significa nada. Ela abriu aquela mala ali, recebeu o poder e não é nada. Mas eles acham que é alguma coisa importante. E também tem o poder coringa, também tem o anjo. O Buda pensa na possibilidade de ter que imunizar alguém da mira, da dinâmica seressa. E por conta disso, ele acha bom que a Giovanna coloque na pulseira da mira, não somente rivais, mas também um aliado. Porque se precisar imunizar um da mira, vai imunizar um aliado. Vai ter que colocar uma pessoa do lado de cá, caso tenha que imunizar alguém que estiver com algo. E a Raquel disse, se vierem três pulseiras, a gente já sabe que o anjo é autoimune. Aí a Pitel pensou na possibilidade de uma quinta pulseira. E ela concorda com o Buda de dar pra algum aliado. E ela cita qual seria o aliado. Podia colocar essa pulseira pra sabe quem? Pra não ter tanta desconfiança? No BIM. Aí a Giovanna concordou. Mas é por aí mesmo. Ou seja, muito provável que a Giovanna vá colocar o BIM na pulseira ali. Por que, gente? Aqui a Pitel, ela sugere o nome do BIM. Quem dá a sugestão de colocar um aliado? O Buda. Quem dá a sugestão de colocar o BIM? É a Pitel. Tá? Gravem isso, porque isso daí vai virar treta depois. E a Giovanna concorda. Olha, inclusive, vamos falar sobre a dinâmica da semana já? A dinâmica é o seguinte, gente. Paredão triplo. O Anjo é autoimune e imuniza um. O dono do poder Coringa veta, se quiser, a imunidade dada pelo Anjo. O líder empareda um dos que estão na mira. Tem voto aberto. A casa vota apenas entre os que sobraram na mira do líder. O mais votado tá no paredão. Voto fechado. Casa vota. O mais votado vai pro paredão. Aí com todo mundo participando, né? Aí também tem contra-golpe das cinco pessoas do na mira em consenso. Um no paredão. Bate e volta. Três pessoas disputam. Uma pessoa se salva. E a eliminação é uma pessoa. Olha, gente. O que que acontece? Falando sobre essa dinâmica aqui. Vocês viram que a Giovanna já falou que vai colocar as fadas, né? Ou seja, ela vai colocar na mira. Vamos lá. Ela vai colocar a Davi, Bia, Alane, Matheus e o BIM. Cinco pessoas. Ela vai indicar uma dessas pessoas. Vamos colocar que ela vai indicar a Bia. Eu acredito muito que ela vai indicar a Bia. Aí sobram Davi, Alane e Matheus. E BIM. Vamos supor que o BIM ganhe a prova do anjo ou que ele seja imunizado. É um cenário, tá? Porque se a turma do grupão, se alguém da turma do grupão ganhar a prova do anjo, vai imunizar o BIM. Porque ele vai tá na mira. E aí vejam só o que que acontece. Eu acho, né? Ou não, né, pessoal? Mas assim, vamos supor que o BIM seja imunizado por algum motivo. Aí nós teríamos sobrando da mira do líder Davi, Alane e Matheus. E essas serão as opções de votos. Ou seja, a Bia vai ter que votar em um dos três. Alane, o Matheus. Eles vão ter que se votar. Se isso acontecer. Se o BIM for imunizado por algum motivo. Eles vão ter que se votar. Agora acontece também que isso eles só vão ficar sabendo depois do anjo imunizar. Então o anjo que vai poder imunizar alguém não vai ter essa informação com ele de Ah, se eu imunizar alguém eu vou fazer as fadas se votarem. Então vai ser só depois. Então vai ter que jogar pensando no futuro. Mas tem grandes chances das fadas, dos fadas terem que se votar nesse paredão, tá bom? Por conta dessa dinâmica do voto aberto. De votar somente em quem sobrou da mira. Mas também por outro lado, a mira será composta pelos fadas. Então eles em consenso vão poder indicar uma pessoa ao paredão. Vocês viram que o Bila foi cotado pra ser colocado na pulseira da mira. E aí ele ficou revoltado porque a Pitel falou isso pra ele. Que ele foi um nome levantado ali, né? E aí o Bila entendeu que quem levantou o nome foi o Buda. O Bila então desabafa com a Fernanda sobre esse assunto. Ele diz assim. Eu estou intrigado com o bagulho aqui. Bolado. Se eu fosse líder e ali tivesse somente quatro opções na pulseira de alvo. Eu, vamos supor, falasse no alegrete e no voto. E alvo é alvo. Você levantaria a hipótese de eu colocar um alvo na Pitel? Então ele pergunta pra Fernanda. Fernanda, você cogitaria que eu colocasse a Pitel na mira? Porque é isso que o Buda fez comigo. O Buda falou que eu tenho que ser um alvo. Ele tá me jogando ali. E aí o Bila diz. Foi um tiro nas costas, mano. Foi um tiro nas costas. Então ele considera que o Buda ter levantado o nome dele ali na conversa foi uma trairagem. E a Fernanda diz. Eu não posso me meter nessas coisas. E o Bila pergunta. Por que o Lucas levantou a hipótese de colocar o alvo em mim sendo que ele é meu parceiro? E a Fernanda. Entendi onde você quer chegar. Porque a Pitel falou no quarto que todo mundo levantou seu nome, né? Aí o Bila. Quem levantou foi o Buda. Esse bagulho foi um tiro nas costas. Eu vou falar na cara dele. Então o Bila, ele tá revoltado com o Buda. Ele quer tirar satisfação com o próprio amigo. Vale frisar que o Buda, ele disse sobre colocar um aliado do grupo Gnomo na mira. Ele não citou o nome do Bim. Quem citou o nome do Bim foi a Pitel. Mas o Bila tá considerando que foi o Buda. Então pessoal, vamos ver no que vai dar isso daí, né? No final das contas. Vale frisar também que o quarto Gnomo, tirando essa divergência aí do Bila com o Buda, que deve acontecer, porque o Bila deve tirar satisfação com ele, nós tivemos uma reunião deles decidindo quem colocar aí no paredão. E aí eles estão cogitando votar em duas pessoas, né? Ou no Davi ou no Matheus. Ou no Alegrete, né? Então é essas duas pessoas, Davi ou Matheus, que eles vão tentar colocar. E vai ser pelo voto fechado, né gente? Porque no voto aberto vai ter que votar somente nas pessoas que sobrarem na mira. O Matheus também vai ser uma opção nessa sobra de mira. E o Davi também. Então vale frisar. O que nós entendemos aqui? Que o grupão, ele está em maioria. O grupão está ali dominando, né? Então o que acontece é que é muito provável que pelo voto fechado vá ou Davi ou Matheus. E pelo voto aberto vá ou Davi ou Matheus também, porque eles serão opções, porque serão sobras da mira. Então tem grandes chances, assim quase certeza, de Davi e Matheus estarem nesse paredão, tá bom? A Bia também vai estar. Davi, Matheus e Bia vão estar. Porque eu acho que a Giovana indica a Bia. Olha, os fadas vão poder dar um contra-golpe em alguém. Aí essa pessoa, obviamente, pode acabar indo pro paredão. Mas, tendo em vista, tendo em vista uma prova bate-volta, se essa pessoa do contra-golpe vence a prova bate-volta, vamos supor assim, que eles decidem contra-golpear o Buda, né? Eles decidem colocar ali o Buda. Na verdade vai estar o Bim nessa história também, então o Bim não vai falar, não, Buda não, Buda não. Vamos supor que eles decidem contra-golpear a Raquel. Aí vai estar no paredão. Davi, Beatriz, Matheus e Raquel. A Raquel vence a prova bate-volta. Vamos supor. O paredão seria Davi, Beatriz e Matheus. Quem você tira? Será que a Giovana indica a Bia? Será que ela indica a Alane? Vamos continuar acompanhando, né? Eu acho que tá entre essas duas, viu, gente? Ou Bia ou Alane, mas eu acho que tá na Bia. Aí vai ser um paredão em tanto, hein? Vai ser complicado. O Bila se desentendeu novamente com a Fernanda porque ele relembrou uma história com o Michel que, ah, na verdade ele não chamou o Michel de professorzinho. Eu não chamei ele de professorzinho, mano. Aí a Fernanda, ó, eu ouvi, a Pitel ouviu, cinco pessoas ouviram a mesma coisa. Ou você tá certo e todo mundo vai te pedir desculpas ou não, né? Aí a Fernanda fica batendo na tecla que todo mundo ouviu ele chamando o Michel de professorzinho. E o Bia, mas minha palavra não vale de nada, então, mano? Não vale de nada, eu não falei. Então esse assunto voltando à tona. Vale frisar que o Bila, ele se daria muito bem se ele começasse a jogar sozinho. Por que horas, o quarto gnomo não gosta dele. Gente, ele não chamou o Michel de professorzinho de história. Ele chamou o Michel de professor de história. Aí você pode até discutir se foi, ah, se foi chato, Se ele quis ofender de alguma forma chamando de professor, mas professorzinho ele não falou. O Bia cita diversas vezes aqui, ah, mas o Tadeu falou que eu não falei. Ele disse, Michel, você nunca foi chamado de professorzinho. Aí a Fernanda, essa frase do Tadeu eu interpretei de outra forma. A Raquel também interpretou de outra forma. Todo mundo interpretou de outra forma. Então elas interpretaram que, na verdade, o Michel nunca foi chamado na vida de professorzinho. E não ali dentro do reality, né? Então a Fernanda ainda acha que o Bim chamou o Michel de professorzinho, né, gente? Aí o quarto fadas também deu uma conversada ali, né? Eles falaram sobre algumas coisas de jogo. Falaram, obviamente, sobre a Giovana ter colocado Buda no VIP e não a Isabelle. O Davi diz assim, Giovana botou Buda no VIP pra conversar de jogo porque ele é inteirado no jogo. A fala da Pitel, quando ela foi indicar para o Paredão com o Poder Absurdo, ela falou, Davi e Alane já voltaram. Eu vou indicar Marteus ou Isabelle. Como você estava no Paredão pela casa, ela botou a Isabelle. Aí Alane, ou seja, Isabelle não é o primeiro foco dela. É a gente. Então aqui o Davi conversa com os fadas, querendo dizer que a Isabelle não é foco da Giovana pra ser colocada no Paredão. Obviamente não é, né? Mas aqui o Davi deixa bem claro que foi surpreendente ter colocado Buda no lugar da Isabelle ali no VIP, né? Que isso afasta, obviamente, a Giovana da Isabelle. Eu espero que a Isabelle se ligue nisso, né? O Buda tava conversando ali com a Leide e ele disse que a Giovana não ter levado a Isabelle pro VIP talvez tenha sido porque a Isabelle tenha acabado de ir pro VIP. E aí ele disse que percebeu que a Isabelle ficou chuta porque a Giovana chamou ele em vez dela. Aí a Leide disse que se a Isabelle estivesse na liderança também não levaria a Giovana, pois só tinham três pulseiras. É verdade, não sei na verdade. Do jeito que a Isabelle podia ser que ela escolhesse Davi, Giovana e Raquel. Do jeito que ela é, né? O Bim, ele considera que pode acabar indo pro Paredão e aí ele diz que se for, ele quer ir com Davi e Beatriz. O Bim ainda diz que vai utilizar algo contra o Davi. O fato do Davi ter contado ali que a Leide votou nele. E isso, no caso, o Bim vai dizer assim, ué, você não é meu aliado e tava me contando isso por quê, né? Falou que vai usar isso daí contra o Davi. Aí a Fernanda e a Pitel discordam do Bim que isso daí não é pejorativo pro Davi. Elas inclusive dizem, ah, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Tipo assim, normal o Davi ter utilizado isso. Aí o Bim disse que vai usar isso no sincerão, porque vai mostrar ali uma falsidade do Davi. E a Fernanda diz, como é que você vai usar isso contra ele? Que efeito isso surte? Ele só tentou chuder a Leide. O Bim é muito desprovido de inteligência mesmo, viu? Ele vai dizer ali pro Davi, ó Davi, você me contou que a Leide queria votar em mim, mano. Você, você não é meu aliado e tá me contando isso. Ele acha que isso vai queimar o Davi? Sério, não tem lógica, gente. A Fernanda deu na cara dele aí. A Fernanda deixou bem claro que não tem nada a ver. Olha, Poder Coringa, gente. Raquel arrematou o Poder Coringa com 4.510 estalecas. Ela vai poder vetar, se quiser, a imunidade dada pelo anjo. É um poder meio, meio, merda, né? O Poder Coringa é meio fraco, gente. Mas, de repente, se algum dos fadas ganharem o anjo, e aí vamos supor que queiram imunizar o Davi, a Bia, a Raquel e pode vetar. Mas, do jeito que ela é planta, não deve nem fazer nada. Vão me dizendo o que vocês acharam a respeito disso tudo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Voltarei com mais informações, gente. Mais resumos pra vocês. Até uma próxima e tchau.